Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente! Hoje vou contar pra vocês aqui como que tá a enquete Giovanna, né? Alane ou Davi, quem vai ser eliminado no paredão deste domingo, tá, gente? Além disso, tá? Um tarólogo previu aí o futuro do Davi, tá? E também vou contar sobre a guerra ali da equipe da Beatriz esfulachando o apresentador do BBB. Vai chegando, deixa o seu like, aquele joinha que ajuda muito mesmo o nosso canal e coloca aqui o seu comentário, o que você tá achando desse modo turbo, dessa reta final ali do BBB, tá? O primeiro ponto que nós vamos destacar, gente, tá vendo? Esse homem aí que está na foto, pois é, chama-se André Mantovani, ele é um tarólogo, tá? Ele faz previsões ali sobre vários famosos, né, sobre os artistas e também resolveu fazer previsões sobre a trajetória do Davi no BBB 24. Em entrevista à revista Caras, ele afirmou que o queridinho do público está em um ótimo momento da sua vida e é um forte candidato pra levar o prêmio, ou seja, Davi não corre risco de ser eliminado. Ele está vivendo o ano 3 e isso é maravilhoso. É o ano da sorte, da oportunidade, da popularidade, ano de levar uma imagem positiva para o mundo. É quando a sorte bate a nossa porta. Davi vai seguir com essa energia até agosto. Está com ele desde o dia que entrou e vai permanecer, iniciou ele, tá? Então, André Mantovani garantindo ali que o pós também do Big Brother Brasil, né, até agosto, Davi vai estar colhendo os louros do seu sucesso no programa. Davi é um participante muito interessante no BBB. Eu acho que a astrologia e a numerologia podem explicar um pouco dessa personalidade tão forte. Ele é um virginiano, então por aí a gente já começa a entender que é alguém que observa muito. Ele é uma pessoa que nasceu para ser um mestre para a humanidade, ser uma inspiração. Se ele conseguir fazer isso com muita humildade e resiliência, ele com certeza vai ir mais longe no jogo e pode levar o prêmio. Então, essa ali é justamente a previsão do André Mantovani, tá, gente? E aí, é o que a gente sempre vai comentando aqui, né? Tem alguns videntes que estão falando que o Davi não iria ganhar o prêmio, outros estão afirmando que sim. A gente vê ali pelas enquetes, né, pela comoção do público, os fãs, que o Davi é um participante que só perde para ele mesmo. Se ele cometer algum tipo de agressão ali, foi expulso, né, ou fugir ali das normas do programa, ou se ele pedir para desistir, tá? Então, faltando ali nove dias para terminar o BBB24, o prêmio está nas mãos do Davi, só depende dele mesmo, tá, gente? Daqui a pouco eu vou passar a enquete aqui para vocês, vocês vão ver que realmente Davi não corre risco de ser eliminado, tá? Mas uma situação que aconteceu com a Bia, gente, está causando um alvoroço nas redes sociais. Está vendo aí o Ed Gama? Ele é um dos apresentadores do BBB, né? Ele apresenta ali o bate-papo Big Brother Brasil. O que acontece? Durante a noite da última sexta-feira, dia 5 de abril, o apresentador do bate-papo BBB, né, ao lado da Thaís Fersosa, eles conversam com os eliminados. O Ed Gama fez uma postagem em seu perfil do X, né, o antigo Twitter, que deu o que falar. O comediante fez uma brincadeira com uma atitude que a Bia teve em meia votação. Mas a equipe da vendedora do Braz não parece ter gostado nada da publicação dele, tá, gente? O Ed chegou até a se explicar, mas não teve muito efeito, não, a sua justificativa. É porque a dinâmica, né, da formação do último paredão aconteceu um pouco diferente. Dessa vez, os participantes deveriam escolher quem eles queriam salvar do temido paredão, e não quem eles queriam mandar para a Berlinda, né? Na vez da Bia, a sister perguntou ao Tadeu, gente, se ela não poderia se salvar, obtendo uma resposta negativa, né? Porque, como de costume, os participantes não podem escolher, né, eles mesmos nesse tipo de dinâmica. Foi então que Ed Gama fez uma publicação em suas redes sociais com uma foto da Bia um pouco deformada, e com essa pergunta, né, feita pela sister escrita na imagem, zombando da situação. Gente, a equipe da Bia não gostou nada disso, e aí, né, o barraco ficou daquele jeito, né? A DMs não estão agora perdoando nem mesmo ali quem trabalha no próprio programa, né? Olha aí, essa foi a foto que o Ed Gama colocou, tá? Pode ser eu mesma me salvar, né, fazendo uma chacota da Bia ali. Não só ele, muita gente repercutiu essa situação nas redes sociais. E aí, deu pano para a manga, tá? Porque a equipe da Bia falou, para de ser podre, cara. Tu já não consegue fazer o seu trabalho com a mínima dignidade, aí quer fazer chapota da Bia? O Ed Gama foi lá e se explicou. A DM, eu brinco com todo mundo, tá? Do BBB o tempo todo. Não é nada com a pessoa da Bia, é do jogo. Fica bravo comigo, não. Eu tô doido para fazer Brasil do Brasil com a Bia. Tenho certeza que vai ser bem legal, tá, gente? E aí, continuou ali a equipe da Bia falando. Ed, é do jogo? Que jogo é esse? Não é a primeira vez que você brinca em tom de chacota com a Bia. Antes de fazer o Brasil do Brasil com a Bia, mostra para ela as piadas que você fez com ela para ver o quanto ela vai achar engraçado, tá, gente? E aí, vocês viram que o caldo entornou, né? Reta final, os nervos, a flor da pele. E aí, agora as equipes ali de ADM estão entrando em guerra até com o apresentador do próprio programa, né, gente? E aí, o que vocês acharam disso, tá? Conta-me tudo, não me esconda nada. Quero saber aqui a sua opinião. E agora, por fim, vamos à enquete atualizada, gente. Acabou de sair essa enquete aqui do Votalhada, tá? Fazendo o aparento de todos os sites, Twitter, YouTube e Telegram. Foi divulgado agora às 8h30 da manhã os dados consolidados de quem deve deixar o reality show global nesse domingo. E olha aí que interessante. A Giovanna, que estava tendo uma queda, voltou a aumentar novamente os números e está com quase 73% dos votos. Em segundo lugar, bem distante, a Alane com 21,10% e o Davi com apenas ali quase 6% de rejeição. Então, o que isso mostra, gente? A gente mostra ali que realmente a Alane começou ali a cair, né? Realmente em desgosto com a torcida do Davi. Algumas pessoas já estão começando a votar mais na Alane, querem também tentar tirar a Bia, né? E também a Isabelle, que demonstram ali ter grandes riscos para o Davi ser o grande campeão. O que você está achando ali dessa movimentação? Acredito que realmente tem que acabar com o gnomo primeiro para depois ali começar a torcida dos fadas, né? Decidirem quem eles querem como três finalistas, né? Mas a gente tem a Giovanna ainda para sair nesse paredão. Tem também ali o Lucas Buda, né? No próximo, se ele não for líder novamente. Então, quero saber aqui a opinião de vocês. Quem você quer que saia realmente hoje do programa? Davi, Giovanna, né? Ou ali exatamente a Alane. Coloca aqui e você acha que o vidente, né? Ele está certo, o Davi vai ser campeão. E nessa briga ali da Bia, do Brasil, do Brasil, quem está certo, gente? Os ADMs da Bia ou o Ed Gama? Coloca aqui o seu comentário, tá? Mega beijo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Aqui é vídeo todos os dias pela manhã e o nosso ao vivo sempre de segunda a sexta a partir das 2h15 da tarde, tá bom? Mega beijo, até a próxima. Tchau!